Nesse momento vocês imaginem aquele dia, aquele dia gostoso, pode ser lá na praia, no campo, lugar que você achar melhor, aquele solzinho das nove da manhã começa a bater pela janela, e aí promete aquele dia quente, e esse sol, ele começa a esquentar cada vez mais o corpo de vocês, tomar conta do corpo de vocês, vocês começam a sentir esse calor tomando conta do seu corpo a partir desse momento, e o sol do meio dia chegou, 32 graus agora, 33, comece a se abanar, comece a sentir o calor tomando conta do seu corpo, 34, 35, 36 graus, comece a se abanar, comece a sentir o suor escorrendo pela sua testa, pela sua nuca, é um calor insuportável, 40 graus agora, ai, vai se abanando, abana o coleguinha do lado pra ajudar, dá uma ajudada, isso, é muito quente, o suor vai escorrendo, vai se abanando, isso, é muito, muito quente, ai, que calor se abana, o suor escorre pela sua testa, pela sua nuca, aquele monte de mosca começa a chegar, isso, um monte de mosca, espanta as moscas na frente, é muita mosca, ai, quanta mosca, espanta, ai, abana o coleguinha, ajuda, muito quente, 50 graus agora, como se estivesse no deserto, e ai, claro, aquele ventinho gostoso do sul, ai, começa a bater, e vai aliviando cada vez mais, ai, que alívio, e a temperatura a partir de agora, começa a cair, 30, 20, 19 graus agora, começa a fazer frio, 18, 17, 16, quanto mais tenta, mais difícil fica colocar blusa, impossível de colocar, esqueceu como coloca a blusa, 10, 9, a chuva gelada começa a cair, 8, 7 graus, começa a tremer de frio, um frio insuportável, só o amiguinho do lado que te esquenta, isso, dá um abracinho, ai, que frio, menos 2 graus agora, ventania gelada, 3, 2, 1, olhos abertos, e a temperatura volta completamente ao normal, vocês se sentem muito bem, vocês são amigas? Ah, legal, vieram juntas? Conhece? Não? Melhorou? Você conhece? O que que é? Tá difícil aí, né? Tenta colocar, mas não consegue. Você vem com quem? Pera aí. Pode tentar colocar a blusa, quanto mais tenta, mais difícil fica. É, não consegue. Pode pôr, se quiser. Não consegue, não consegue. Tenta pôr, esqueceu como põe, esquece. Esquece completamente. A touquinha não consegue colocar. A touca menos ainda, a touca é mais difícil. A touca é mais difícil ainda, você não sabe pôr. Não sabe. Isso. Vai descer. Meu Deus. Não, não é camisa de força. Não, mas é do lado certo. Não, não é camisa de força, é blusa. Não é blusa. É. Quanto mais tenta, mais difícil. Não lembra como põe. Põe por cima. Já. Foda-se, né? Tipo... Pô. Aqui já largou. Tocou a mão. Não, largou, mas largou a mão aqui também. Pôs por cima e acabou. Menino conseguiu. Não. Olha, é braço direito, braço esquerdo. Isso, vai lá. Segue o André lá, ó. Olha lá, segue o André, pessoal. Braço direito, braço esquerdo e põe. Isso. Braço direito, perna esquerda, braço direito. Mas não é camisa de força. Mas não é camisa de força. Nem eu sei colocar essa blusa do jeito que tá aí. Não, não é camisa de força, é blusa. Essa aqui fez ponche. Não, agora você se lembra, ó. Pronto. Todo mundo lembra lá. Você se lembra, ó. Lembra. Lembra como põe agora. Vai, pode pôr. Quem consegue pôr agora, vai. Vai. Tô com a punha do...